Minha gente, vamos falar agora um pouquinho sobre o poder das multidões, cocriação, colaboração e outras cositas más. Eu sou o Luiz Fernando, da Fundação Telefônica. Eu estou aqui com o Hernani de Mantas, especialista em redes, em cybercultura. Vasco Furtado, da Universidade de Fortaleza, aqui conosco. O Guilherme Carvalho, aqui de Recife, trabalha com visão sistêmica. E também o Leonardo Correia, da plataforma nós.vc, que trabalha com o Crowd Learning. A ideia aqui é a gente discutir um pouco sobre esses temas, de como é que as pessoas estão se juntando para resolver problemas complexos. E eu vou começar aqui com alguns slides para a gente provocar a nossa reflexão aqui. A ideia não é ninguém apresentar o seu case e nenhum projeto, mas sim a gente discutir um pouco sobre esses assuntos. E aí quem tiver interesse, depois pode aqui ao lado trocar a ideia com cada um deles. Tá legal? Falando um pouquinho de poder das multidões, vamos começar a falar um pouquinho sobre o iluminismo. Na época da Revolução Industrial, o berço da Revolução Industrial, onde vários pensadores se conectavam, se juntavam. Mas o que é que Benjamin Franklin, Isaac Newton, Joseph Priestley têm em comum? Simplesmente os cafés. Eram nos cafés, em Londres, que acontecia a interação entre essas pessoas. Eram nos cafés onde ocorria a polinização cruzada de ideias. E nos cafés, ninguém discutia direito autoral. Muito pelo contrário. E aí qual é a conexão que existe entre o iluminismo e os nossos dias hoje? Pois bem, minha gente. Nós redescobrimos os cafés. As empresas estão infesteadas de eventos colaborativos, co-criativos, usando os modelos dos cafés. Ou seja, botando as pessoas para conversar de uma forma mais descontraída. E aí a palavra inovação. Que tudo quanto é lugar hoje fala essa palavrinha inovação. E aí a gente entra na discussão se essa inovação é disruptiva ou se ela é simplesmente incremental. E aí eu queria trazer algumas provocações para a gente pensar em termos de inovação. Que tipo que você está buscando de inovação? Sendo que você tranca os corpos num laboratório para inovar. Sendo que a pessoa para inovar, ela tem de segunda a sexta, das oito às cinco horas da tarde para inovar. E você tem que me entregar em sete dias esta inovação. E aí a gente começa a ver um monte de metodologias, processos, design thinking, open space, investigação apreciativa, etc. e tal. Para buscar esses novos modelos de inovação. Enquanto que a gente está buscando, na verdade, essa potência entre o ambiente e as pessoas. E não alguém que conduza um rebanho. E aí eu costumo trazer essa brincadeira aqui sobre educação. Já que a gente está falando também da era do conhecimento. E quando a gente fala dessa palavrinha educação. O Leonardo pode explorar comigo tanto, tão bem esse assunto. Três imagens que vêm na cabeça das pessoas ao olhar para essa palavrinha. Escola, professor e ensino. E aí outra brincadeirinha aqui. Vejam essa série de imagens. Qualquer semelhança, ela é uma mera coincidência. Uma sala de aula da década de 30, 40, mais ou menos. E a sala de aula de hoje? Ou numa escola rural? Ou na Coreia? Até mesmo as aulas de artes? Outra escola rural? Professor, centro do conhecimento. Aluno olhando na nuca do outro aluno para aprender. E aí a gente discutiu bastante aqui tecnologia na educação. E aí tem muita gente que defende. Ah, a tecnologia vai revolucionar, vai salvar os problemas da educação. Muito bem. E a gente vê um computador no meio da cabeça, da nuca do outro aluno. E o professorzinho lá? Centro do conhecimento. Ou seja, minha gente, espaço padronizado tende a produzir ideias padronizadas. Está aí o Santo Gilbert, grande filósofo, né? E aí uma pergunta que eu sempre faço é quem é que nunca usou SMS numa sala de aula? E aí sempre as pessoas levantam a mão. Não, eu não usei. Convictas. Nunca usei um SMS. Muito bem. Quem é que nunca mandou um bilhetinho na sala de aula? E olha a invasão do celular na sala de aula hoje. Você não pergunta mais quantas pessoas não têm celular. Qualquer espaço pode ser criativo, pode ser conectado. Acabamos de ter uma discussão aqui anterior sobre economia criativa versus a economia da cultura. A gente querendo descobrir novos modelos econômicos que a tecnologia, inclusive, proporciona. E aí você vê uma série de plataformas de crowdsourcing, de crowdlearning, de crowdart. Tem mais de 30 plataformas no Brasil de crowdfunding. O mundo acaba sendo o seu laboratório quando você trabalha com o crowdsourcing e outros movimentos como este. Você pode simplesmente trocar objetos ou coisas que você produz. Ou você pode simplesmente doar ideias que ficam lá estacionadas sem propósito nenhum. Ou você pode doar ideias, colocar as suas ideias e transformar no mundo. Um festival que vai sair projetos, como é o caso do que está ocorrendo aqui no Cubo de Conteúdo, na área Expo. Todas as noites, das 7 às 9 da noite, vêm ocorrendo sessões de cocriação. Para você pegar uma ideia, botá-la na plataforma, na web. Aprimorar essa ideia até torná-la viável e executar um projeto. Ou você pode simplesmente, você é músico, gravar um riffzinho da sua guitarra e deixar lá. Quem quiser, usa para a sua música. Você não precisa mais trancar cinco músicos dentro de um estúdio para gravar. Ou você pode simplesmente fazer perguntas e estimular as pessoas a responderem de uma forma criativa e ainda sendo remuneradas por isso. Pessoas por este Brasilzão afora, inclusive, vivendo de renda através das suas criações audiovisuais. Ou você pode fazer Macumba online e compartilhar ela. Ou simplesmente se conectar a uma rede de médiums e psicógrafos. Ou simplesmente escrever lá, relatar, compartilhar um sonho que você teve naquela noite. Ou simplesmente numa plataforma, escrever alguma coisa sobre um ente querido que já se foi há algum tempo. Ou também você pode se conectar e compartilhar técnicas de tricô e crochê. Ou você pode também colocar à disposição e trocar ou vender bijuterias de ex-namorado que foi entulhado em casa. Ou seja, minha gente, o que importa não é mais o que você sabe, mas o que você pode aprender. E ninguém pode ensinar nada para ninguém. Você apenas pode ajudá-la a descobri-lo dentro de si mesmo. Então está aqui, Galileu Galilei, há milhares de anos, dizendo isso. E outra perspectiva, eu guardo o meu conhecimento nos meus amigos. Quanto maior a conectividade que eu estiver com as pessoas, maior o meu grau de conhecimento. E aí eu trago a pergunta para a gente começar a conversar um pouco. E como inovar abertamente? Será que a gente inova mesmo, abertamente? Como é que a gente cocria? Hernani, quer falar um pouquinho do processo de cocriação? Até que você está vivendo, acompanhando o Festival de Ideias e outras coisas que você pensa sobre esse assunto? Boa noite. Podemos falar... Como é que a gente inova mesmo, abertamente? A cocriação é mais uma técnica de conversa. E a minha experiência vem muito da internet. E o que a gente percebe na internet é que as pessoas estão lá, não para fazer uma coisa ou outra. As pessoas estão lá para conversar. O resto é muito consequência dessa conversa que a gente tem em rede. E a gente vem tentando muitas técnicas para simular essa conversa que a gente tem na internet, que chamamos de conversa, qualquer blogada, uma tweetada, uma participação no Facebook. Tudo isso daqui são pessoas conversando com pessoas. E isso daí é o que faz muito a diferença. Essas conversas começaram a catalisar muitos projetos pelo mundo afora. Eu acho mais importante a gente olhar para os projetos que têm sucesso. projetos como o Linux, qualquer outro projeto de software livre e tal, são projetos que dão essa ideia de abertura. E foram inovações. Por que foram inovações? Porque eles aproveitaram uma brecha, que era a brecha de colocar a informação, o conhecimento no campo de força. E aí as pessoas podiam ter acesso, podiam olhar, podiam criar, podiam trabalhar esse conhecimento de uma forma muito mais abrangente. E a gente percebe que a cocriação, no sentido mais local, mais restrito, com menos pessoas, mas ela consegue simular um campo de força. A gente colocar alguma ideia para ser discutida por parceiros, por pares e é assim que a ciência começa a funcionar. Essa troca cada vez mais exuberante de informação que as pessoas têm condições de fazer. E assim, é isso que eu enxergo nessa cocriação. Uma possibilidade muito real de se produzir, de se ampliar e de chegar num refino de ideias. E isso tem, pelo que eu estou vendo lá no centro Ruti Cardoso, tem sido uma experiência bastante interessante. Porque está se conseguindo fazer, está se conseguindo juntar uma rede e essa rede, ela começa a apresentar uma potência. Normalmente isso demora muito tempo, não é de uma hora para outra, não é de uma hora para outra que as pessoas aprendem a cocriar. Não é de uma hora para outra, não é de uma hora para outra que as pessoas também não se sentem invadidas quando uma outra pessoa começa a colocar uns bedelhos na tua ideia. Mas a gente também entende que cada vez mais o nosso conhecimento é muito mais para onde ele... O que a gente sabe dele, é para onde ele aponta, não é? É difícil falar isso. É para onde, assim, o Google é interessante porque ele aponta para o conhecimento, não é? E eu acho que cada vez mais isso daí começa a fazer parte da nossa gestão de conhecimento. não ter o conhecimento por si, mas conseguir colocar esse conhecimento para fora e de uma maneira muito mais aberta. Acho que é isso aí. Vasco, conta um pouquinho para a gente aí até das suas vivências com as plataformas Wiki. Alô? Boa noite. Posso contar a minha sobrevivência das plataformas Wiki? Mas eu queria também aproveitar a sua deixa, quando você falou sobre os cientistas, o que aqueles cientistas compartilhavam, não é? O que aqueles cientistas, você colocou alguns cientistas ali, e esse processo de... Eu como cientista, eu sou um professor e sou cientista, esse processo de cocriação na ciência já ocorre há muito tempo. É exatamente isso, é isso que fez todo esse nosso, esse avanço do conhecimento humano, todo é baseado na ideia de troca de experiências que a ciência pratica com uma metodologia própria. Você tem artigos científicos que são avaliados pelos outros cientistas, você tem revistas científicas, ou seja, as descobertas, elas não saem do nada, elas saem de um processo de debate, de refinamento, com participação dos pares. Então isso é muito tradicional no meio científico. Bom, esse é o lado bom da história, né? E aí eu acho que todo mundo pensa, pô, mas então vamos fazer isso para mais coisa, porque esse negócio de ciência deu certo. A prova é que a gente está tão avançado, a gente cria tanta coisa, o ser humano resolve tantos problemas, cura tanta doença, então vamos fazer isso para mais coisa. Bom, e aí agora para ser um pouco provocador também, mas aí tem um monte de problema que tem que resolver para que esse negócio realmente acabe funcionando de uma forma, assim, que dê, vamos dizer assim, os frutos que todo mundo imagina que vai dar. Vamos fazer a gente compartilhar tudo, trocar todas as informações e criar juntos e tudo bem. Bom, tem todo um desafio de motivação das pessoas que precisa ser resolvido, né? Quer dizer, você vai ter que ver, pô, as pessoas têm que se motivar a fazer aquilo, e a minha experiência pegando o gancho com o Wiki é um pouco disso. Quer dizer, a Wikipédia é um grande exemplo de sucesso, de que as coisas foram construídas pelas pessoas, e a gente fica sempre ancorado nesse exemplo maravilhoso de construção de conhecimento humano, mas quando se tenta fazer coisas similares, a gente vê que é muito complicado, porque tem toda uma questão de incentivos e motivação. Quer dizer, por que as pessoas se engajariam em um processo para construir alguma coisa coletiva? Por que elas se engajariam? Quer dizer, a mensagem e a busca pelo sentimento altruísta que cada um de nós tem, alguns são mais otimistas, que acham que isso é muito forte, outros menos, mas será que isso é suficiente? Então, quem busca fazer essas experiências, eu tenho tentado, em vários domínios, fazer com que as pessoas participem para resolver problemas, em alguns problemas são problemas bem latentes do nosso dia a dia, como segurança pública, outros são problemas talvez mais fáceis de serem tratados, como lazer, esporte, coisa do tipo. Normalmente, quando você entra por esse viés mais lúdico, é mais fácil você engajar as pessoas. As pessoas, nos problemas sociais, gostam muito de reclamar, mas pouco de agir. Então, você tem que ter mecanismos de incentivo, de criação dessa motivação para as pessoas construírem coisas juntas. E aí, todo esse espaço está a se construir, porque nós estamos aprendendo como é que isso é feito, como é que isso vai ser feito, que tipo de incentivo vai ocorrer, como o coletivo vai poder sobrepor o individual em certos momentos, ou como o individual vai poder usar aquela construção coletiva. Então, todas essas coisas estão ainda por serem definidas. É um momento muito bacana, porque é um momento de desafio, a gente tem ferramentas para isso, a internet é a grande ferramenta para isso, a rede mundial, a possibilidade de você reunir facilmente pessoas, não só a internet, como também todo o campo de mobilidade, todo o campo digital, telefones e tudo. Você consegue rapidamente comunicar com as pessoas, juntar pessoas, formar redes, passar mensagens, buscar engajamento das pessoas. Então, isso é realmente uma oportunidade ímpar na história da humanidade. que só se conseguia nos cafés. Mas, tem todo um mecanismo aí de ser estabelecido, de fazer com que as pessoas realmente participem de coisas que talvez não sejam diretamente úteis a elas, mas que sejam, por exemplo, de bem coletivo. Aí eu vejo, por exemplo, o desafio enorme que os governos hoje têm com relação a essa questão. Eu tenho escrito um pouco sobre isso, numa coluna, que eu escrevo muito sobre essa questão da inovação. Eu digo, os governos precisam se inovar também, criar, se recriar, para fazer, por exemplo, com que a sociedade se engaje mais na resolução dos seus próprios problemas. Então, é isso que a gente fala em cocriação, a gente está falando um pouco disso. Quando a gente fala em sistemas colaborativos, nós estamos falando disso, de você ter condições de criar mensagens e de mecanismos de motivar as pessoas para que elas se engajem na resolução dos problemas. E em governos é exatamente isso, porque senão você fica aquela sensação, as pessoas sempre reclamando dos governos, que os governos têm que resolver todos os problemas, e o cidadão sem se achar como membro desse processo de resolução de problema. Então, nós estamos vivendo esse momento, que eu acho que é um momento ímpar muito interessante, e cheio de oportunidades, mas que também coloca uma série de desafios que nós temos que resolver. Outro desafio que eu vejo claramente, no meu contexto eu vejo isso com muita facilidade, quando você vai criar ferramentas para as pessoas colaborarem, você tem um enorme desafio de identificar atividades maliciosas. A gente faz as coisas achando que todo mundo vai fazer o bem. E por incrível que pareça, você tem muita gente a fim de fazer o contrário do que a gente quer, ou quer burlar, ou quer criar atividades que são maliciosas. Quer dizer, aí você tem todo um desafio, quer seja tecnológico, quer seja de cultural, quer seja de processos e metodologias, para também tratar essas coisas. Então você tem aí um espaço, que por um lado é um espaço muito interessante para a inovação, porque você não tem só a inovação no sentido de dizer, vamos fazer essas coisas dessa forma. Você tem também a inovação a dizer, mas tem uma série de desafios a serem vencidos, para que essas coisas realmente dêem resultado. Depois a gente pode falar um pouco mais em detalhes em alguns dos projetos, que eu posso talvez exemplificar um pouco mais, de como é que essas coisas têm dificultado, para sair um pouco do nível conceitual, como tem dificultado algumas das ações que nós temos realizadas, e os desafios que nós estamos tentando vencer. Mas de uma forma geral, eu acho que introduz um pouco essa minha percepção. Guilherme, você que trabalha bastante com visão sistêmica. Na verdade, falando um pouco dessa questão da cocriação, pelos seus slides a gente viu bem que a cocriação existe já faz muito tempo. O que a gente tem percebido, na verdade, é que ela está cada vez mais acelerada, as pessoas estão conseguindo interagir muito mais rápido, o que favorece de uma forma extraordinária que os resultados sejam cada vez maiores. Então, a gente tem as multidões interagindo de uma forma muito mais rápida. Hoje, você vê pessoas colaborando aqui no Brasil, com o Japão, com os Estados Unidos, tudo de uma forma muito mais dinâmica. E também nas organizações não é diferente, né? A gente sabe que as pessoas estão sempre construindo junto a organização, nenhuma organização é feita de uma pessoa só. Então, a gente tem um conjunto de pessoas que estão ali criando juntas, um negócio, um produto, um serviço a ser entregue. E, como você mesmo disse no começo, as organizações estão cada vez mais colocando pessoas juntas em sala para pensar na organização e não apenas para executarem cada uma no seu canto para produzir. E a visão sistêmica, ela trabalha muito com essa linha de a gente conseguir enxergar, integrar as coisas e não deixar separada. Porque, na verdade, é tudo junto. A gente não consegue querer dizer que existe um departamento de RH, que existe um departamento de marketing, que existe um departamento de produção. Então, na verdade, a gente está cada vez nessa organização mais flat possível. E isso é a realidade. A gente vê nos trabalhos lá que eu tenho feito, cada vez mais a diretoria colocando pessoas de níveis muito baixos para trabalhar, para participar, porque essas pessoas têm um valor, elas conhecem aquela área, elas conhecem como a organização funciona de uma forma diferente da que eles enxergam. E é uma forma muito rica. Então, quando você coloca pessoas desse tipo para misturar, para conversar, para interagir, são coisas extraordinariamente ricas que aparecem. E isso é cocriar, isso é colaborar. Você colocar pessoas que, aparentemente, nunca sentariam juntas para conversar, para sentar e para conversar sobre um assunto que muita gente simplesmente se surpreende só pelo fato de ter aquela oportunidade de estar ali conversando com o diretor da empresa sobre um assunto que ele nunca imaginou que ia conversar. Então, esse tipo de coisa é muito rico para todas as empresas e onde a gente tem passado, tem visto muito resultado. E a internet é um pouco disso também, ela tem cada vez mais, não só a internet, mas a tecnologia como um todo, contribuído para quebrar esses preconceitos. Porque quando você posta um vídeo na internet sobre um determinado produto que você pensou, ou uma ideia, ou uma animação, ou uma dança, não importa se você é negro, é rico, é pobre, é branco, é pardo, você está lá, você está na internet, todo mundo está ali vendo e a internet tem espaço para todo mundo. E essa colaboração, essa construção coletiva, é que, na minha visão, é o que está enriquecendo cada vez mais e acelerando essa sala de aula que a gente viu há pouco nos slides aí, que está se transformando em uma sala no mundo inteiro. e a gente vê isso quando a gente vê os dados do quanto está crescendo a participação em redes sociais, em compartilhamento de vídeos e tudo isso. É nitidamente claro o quanto que essa colaboração envolve as pessoas. envolve também muito, muito, por causa da visibilidade. As pessoas gostam de ser vistas, gostam de ver o que é bom. Não é à toa que a gente vê que fofocas de ator, de novela, de quem aparece no filme, atrai. Porque isso, de fato, atrai as pessoas. As pessoas se atraem pelo que muita gente é atraída. Você vê aquilo e você fazer parte daquilo é um pouquinho de sucesso. Você se sente bem quando você... Tanto quando você comenta sobre alguma coisa que muita gente vai entender o seu comentário, quanto quando você é comentado por muitas pessoas, você é visto. Isso lhe dá uma credibilidade, lhe dá um pouco dessa motivação que o Vasco estava falando aqui. As pessoas se motivam com isso. E aí, cada vez mais, isso é uma roda que o sistema se autoalimenta. Então, cada vez mais, as pessoas vão estar colaborando e contribuindo na medida em que estão sendo vistas, estão vendo outras pessoas. E isso só tende a crescer. É realmente um grande passo. E que as organizações não estão ficando para trás, porque estão também já migrando para essa linha de enxergar sistemicamente, colaborativamente, e integrando as pessoas e as áreas vendo como um todo, realmente, o sistema que é realmente um todo. Não tem como a gente ver separado. Legal, Gui. Guilherme. Leonardo, recentemente estive batendo um papo com o Daniel no outro evento. A gente estava falando sobre crowd learning, etc. Conta para a gente, dá para inovar um pouco na educação de uma forma mais aberta? Boa noite, pessoal. Eu vou ser um pouco mais ousado. Eu vou me arriscar a dar uma resposta para essa pergunta. E eu acho que ela é mais ampla, mas ela responde o aspecto da educação. Como inovar abertamente? Eu acho que precisa de duas coisas. Uma, motivação. Como o Vasco falou. Precisa resolver a motivação das pessoas que vão levantar aquilo. E outra é o espaço. A motivação, a gente resolve tratando três pontos. A pessoa se sente realmente motivada quando ela é autônoma no que ela faz. Então, ela faz porque ela tem vontade, porque é a paixão dela. Ela se motiva quando ela sente propósito. Ela sente que está fazendo algo maior do que ela. A comunidade do software livre é um grande exemplo disso. Então, o Linux existe porque cada pessoa que bota um pedacinho de código ali sente que está fazendo um bem maior que beneficia todo mundo. E a última coisa é a excelência. Que é o cara ser bom no que ele faz. E o software livre serve como exemplo também. Então, o cara aprende naquele processo. Só que uma pessoa motivada, autônoma, com propósito e com excelência, sozinha não faz nada. Ela precisa de um espaço. E esse espaço, eu acredito, que é uma rede. Quando eu falo de rede, eu não estou falando só de tecnologia, gente. Eu não estou falando só de internet. Barcamp, que estava rolando ali, é um exemplo de rede. Na verdade, quando eu falo de rede, eu estou falando de um espaço horizontalizado, em que há um equilíbrio de poder. Porque o equilíbrio de poder faz o quê? Faz com que as ideias fluam e variações de poder não minem a capacidade de desenvolvimento de um indivíduo, de um ponto naquela rede. Por isso, é difícil pensar em inovar abertamente e nesses movimentos crowd, que a gente fala de chamado aberto, quando a gente fala de instituições. É um desafio muito grande. Porque instituições têm medo de dar autonomia para as pessoas. Instituições têm medo de deixar o modelo de gestão muito aberto, como o Vasco disse, por conta dos maliciosos, etc. E dentro da educação, a mesma coisa. A educação é a mesma coisa há 100 anos, porque ela vem de cima para baixo. Na verdade, o nosso projeto lá, e mais do que simplesmente um projeto ideal, meu e dos meus colegas lá, é que a aprendizagem tem que ser um processo inspirador. Esse é o nosso porquê por trás de tudo. Para ela ser inspiradora, ela precisa partir da paixão, que é a autonomia, precisa ter o espaço para isso, que é a rede. E quando eu compartilho o meu conhecimento, eu estou aprendendo com isso, estou melhorando a minha competência naquele assunto, e estou trabalhando por um propósito maior. e aí eu consigo pegar todos esses pontos que eu falei aqui. Legal. Para a gente não ficar aqui em uma coisa de aquário, só a gente falando e o pessoal observando, eu vou abrir aqui para perguntas, se alguém quiser já interagir com os nossos convidados, colocar suas inquietações. O microfone está aberto. Alguém quer perguntar alguma coisa, interagir com a gente? Vamos lá. Oi, tudo bom? Para o professor, você estava falando sobre... Meu nome é Ludmilla? Sou Ludmilla. Ludmilla. E é complicado. Mas, assim, você estava falando sobre novas remunerações e sobre motivação dentro da economia. Eu sou estudante da economia e eu estou justamente estudando essa parte de motivações. Se você pudesse falar um pouco mais de como você está vendo essa questão dentro da economia criativa também. Pois é. É um tema que me entusiasma. É um tema muito vasto. Nós poderíamos passar a noite falando sobre isso. Tem algumas vertentes que eu tenho trabalhado. Uma é dentro das redes sociais. Eu acho que, como foi mencionado aqui, uma das coisas que motiva as pessoas é se sentir importante dentro de um grupo. Então, isso é uma coisa realmente que... Bom, quem está dentro de rede social percebe isso. Talvez só por causa de uma mensagem que você coloca ou por uma foto que você coloca e você é... As pessoas comentam, curtem o que você faz. Aquilo lhe deixa satisfeito. É impressionante como isso tem. E tem uns exemplos muito interessantes que alguns governos... O governo britânico fez uma coisa muito interessante. Tem contratado... Inclusive, colocou um cargo do governo para cientista comportamental. Nunca ninguém pensou que ia ficar cientista comportamental como um cargo de governo. Você faz... Não fazia parte do staff. Porque eles perceberam que compreender como as pessoas podem agir em função de diferentes motivações, isso é fundamental para uma boa gestão. Tem um exemplo interessante de que eles fizeram o seguinte. Tinha pessoas que estavam devedoras do fisco e aí, para pagar, eles faziam cartas. Os governos faziam cartas. Como é normal? Você faz a carta dizendo que você está em débito e que você tem que pagar. Então, eles fizeram experiências que tipo de mensagem poderia sensibilizar mais as pessoas. E algumas das mensagens, uma especificamente, dizia o seguinte. Olha, você está com débito e tal e tanto por cento do grupo, do seu grupo, vamos dizer, se você era um industrial, vamos dizer, 90% dos industriais já pagaram. Então, posicionava a pessoa em relação à rede social dele. A rede social, no caso, a rede profissional e tal. E esse tipo de experiência mostrou que as pessoas reagiam muito mais positivamente quando a mensagem era desse jeito. Eles conseguiram 15% de incremento da arrecadação dos débitos com mensagens que tinham a ver com esse espaço quando ele posicionava a pessoa em relação à sua comunidade. E isso foi descoberto com uma série de experimentos, de envios, com grupos de estudo, com comparações. Você não descobre, você não tem ideia da cabeça. Você faz isso cientificamente e tal. Então, é um exemplo de como você pode inovar na gestão, no caso, na gestão pública, compreendendo essas motivações que movem as pessoas, nesse caso, a motivação social. A outra motivação que eu também tenho estudado bastante, que também é um dos termos que hoje é meio que moda, que é a coisa da gamification. É você explorar esse interesse das pessoas de competirem, de jogarem, de se sentirem desafiadas e conseguirem vencer obstáculos. Então, isso também é uma coisa muito interessante. Eu tenho feito alguns estudos. São estudos interessantes. Eu não sou especialista exatamente nesse assunto, mas como a gente trabalha com redes sociais e um pouco dessas coisas de gamification, acabei também me interessando por isso. No sentido de que algumas coisas até são prejudiciais. A competição, às vezes, é prejudicial. Você pode achar que a competição é sempre muito bom, que as pessoas gostam de competir para conseguir as coisas, mas, às vezes, a competição faz com que as pessoas desistam de participar das coisas, porque se ela perde, ela não gosta. Então, como você fazer com que esse clima de competição seja saudável e que o objetivo maior seja conseguido e que todos, de uma certa forma, participem, é um desafio, mas é uma forma de você motivar as pessoas. Encontrar as formas de motivar através de processos de competição é um desafio e é bem interessante e hoje você vê que se fala muito de jogos por causa disso. Então, assim, tem um espaço muito grande para se usar. Essa coisa dos jogos, eu tenho um outro exemplo muito interessante de uma experiência que está funcionando na Suécia e que esses como é que chama? Pardais que ficam batendo foto dos carros para multar e tal. Na Suécia, eles fizeram o seguinte, aliás, foi uma ideia de um concurso de crowdsourcing da Volkswagen. Deu o seguinte, o cara teve a seguinte ideia, o pardal bate a foto de todo mundo, não é só de quem merece a multa. Só que quem passa na velocidade boa já ganha em casa um cartãozinho para participar de um sorteio. Quem paga a multa está fazendo o bolão do sorteio. Então, chega no final do mês, sei lá, de um período, o cara participa do sorteio e pega o dinheiro. Então, você, se você cumprir a lei, você vai ganhar o dinheiro dos que não estão cumprindo. Então, isso é um sistema de alimentação da motivação das pessoas. Do mesmo jeito, de um cinto de segurança para a criança que só funciona a televisãozinha no carro para a criança, só funciona se botar o cinto. Se não puser o cinto, a televisão não liga. Então, são uma série de estratégias e de criativas que vão nessa direção de incentivos e benefícios que você pode ter. isso é extremamente entusiasma quando se fala. Não deixe de ter seus perigos, até que ponto a gente não vai ser tão... Acaba como se fôssemos a toda hora manipulados, a fazer coisas em busca de incentivos e tal. Mas aí estão os desafios exatamente de se encontrar. Eu creio que o sucesso está exatamente o desafio de se encontrar a boa medida para essas coisas. a criatividade de buscar aquela coisa que vai lhe motivar em benefício ou próprio ou da coletividade e também os exageros que certamente vão existir. Mas é um espaço maravilhoso que nós temos hoje à disposição dentro das cidades, na web e em diversas formas. Como eu disse, poderia falar muito sobre isso, mas eu acho que talvez seja interessante também escutar a opinião dos outros. motivação de fato é algo bem relevante. Então a gente tem nas... Eu vou procurar sempre falar um pouco das empresas pela experiência que eu tenho trabalhando com empresas muito mais do que trabalhando nessa linha de pesquisa que eu acho que fica um pouco até complementar aqui. Nas empresas você vê que essa questão de motivação vai muito nessa linha de espaço. A pessoa ter espaço para trabalhar é algo que realmente motiva. Porque a pessoa se sente bem quando ela está num lugar que ela tem esse espaço, que ela tem liberdade, que ela percebe que ela tem um valor, ela é importante, ela tem uma certa importância de estar ali. E isso é um pouco da riqueza desse movimento que a gente está trabalhando aqui de cocriar. Que realmente esse ambiente coloca as pessoas num lugar realmente de criação. Então a pessoa quando é convidada para participar de um momento como esse, ela se sente realmente importante, ela se sente motivada, engajada a trabalhar. E aquilo extrapola completamente aquele momento particular. Aquilo ela leva para o restante do dia a dia dela no trabalho, leva para os colegas que ela representou enquanto estava naquele momento. E de fato, a motivação é algo que se expande dentro da empresa e também dentro da comunidade na medida que você motiva pessoas de pontos diferentes. Então, você trabalhar a motivação em toda organização é realmente o que faz com que ela seja uma organização motivada para trabalhar e realmente rica nesse aspecto. As pessoas trabalham de uma forma muito mais satisfeita. E isso a gente tem visto muito crescendo a partir desse movimento de cocriação nas empresas. Voltando um pouco para a ideia de multidão, quando a gente pensa no poder da multidão, a gente começa a analisar o que junta uma multidão, o que faz essa multidão crescer. Eu não vejo o que é uma motivação, eu acho que é um comum. Qual é o comum que vai nos motivar? Então, o comum é antes da motivação. As pessoas estão procurando se identificar com alguma coisa, com alguma causa, com alguma ideia, com algum espaço informacional que ela possa se sentir confortável e se sentir produtiva. Ela quer produzir. E onde a gente vê essa multidão funcionar, essa forma, do jeito... que a multidão é uma contradição, ela vai acontecer onde o poder, o poder soberano, o poder que a gente está acostumado a... que é estabelecido sobre nós, a gente pode confrontar isso daí. Então, quer dizer, você com uma ideia de comum, onde você consegue juntar muitas pessoas, você consegue ter uma multidão, uma ideia disso daí. Isso é muito filosófico, porque a multidão é um monstro revolucionário. Ela vem batendo, ela modifica, ela não tem fronteiras. E ela vai para cima do que estiver pela frente. E quando a gente pensa em instituição, tudo, a multidão é uma contradição disso tudo. Então, como isso vai acomodar, como isso vai se dar, como vai funcionar para que a gente consiga levar para um outro campo, para um campo da instituição, para o campo do conhecido, do campo de uma cultura que não era uma cultura em rede. A cultura em rede é uma coisa que começa a se estabelecer no século passado. Então, como a gente consegue levar essas pessoas para esse espaço comum? E aí que eu acho que a ideia de cocriação é importante, eu acho que aí que a ideia de open space é importante, ideias de open café, que são possibilidades que a gente fala, vamos conversar sobre coisas que são comuns. e quando a gente consegue pôr isso realmente na mesa, começar a trocar ideias, a gente começa a descobrir que nós temos muito mais em comum entre nós do que diferenças. E isso vai motivando, isso que vai fazendo com que seja possível esse trabalho colaborativo. eu vou puxar a resposta para a tua pergunta para a área de aprendizagem do meu projeto para ficar coerente aqui. Eu queria fazer uma reflexão com todo mundo, quero que vocês lembrem na vida de vocês, principalmente na vida escolar, os melhores professores que vocês tiveram, que eles querem mais os inesquecíveis. Vocês acham que eles eram bons porque eles ganhavam mais ou porque eles eram apaixonados pela coisa que eles estavam falando? Vocês acham que eles eram bons porque eles ganhavam mais ou porque eles tinham mais liberdade para trabalhar aquele conteúdo nas dinâmicas da sala de aula? Já deu para entender o que eu estou querendo dizer. A motivação do dinheiro funciona, mas ela tem um limite, porque o dinheiro, se a gente lembrar da pirâmide de Maslow, ele está ligado à sobrevivência, ele está na base da pirâmide. A partir daí, quando a gente está falando de realização pessoal, deixa de fazer sentido. aí entram os nossos aspectos subjetivos, como eu estava falando antes, a questão da autonomia, de se desenvolver, de trabalhar com propósito. Alguém mais que fazer perguntas? Tem mais um aqui. Boa noite, meu nome é Raoni, queria pegar um gancho na fala de Vasco, e passar uma pergunta complementar aqui para o pessoal da ponta, o pessoal do CrowdLearning, o Guilherme. Levantou a bola da gamificação, e como ele mesmo citou, nem sempre funciona, por causa que nem sempre essa competição é vista de forma positiva. Eu queria que você contasse da experiência de vocês, se vocês já estão levando esses artefatos do Game Mechanics para a experiência de vocês, para estimular, e porque, assim, a minha preocupação no caso de vocês dois, em uma empresa, em um ambiente de ensino, se isso não pode ser mais, se isso não pode ser prejudicial. Pegando um exemplo, nas empresas antigamente, a gente tinha muito aquele negócio do funcionário do mês, e aí sempre era o mesmo funcionário do mês, porque você sempre tinha um melhor aluno também, e aquilo não fica variando, e aí meio que desestimula algumas pessoas. Eu queria que vocês passassem a experiência de vocês, nesse sentido, de empresa, de escola, sobre o uso do Game Mechanics para incentivar a colaboração. Bom, nas empresas, a gente tem um trabalho, a gente tem algumas ferramentas de game, mas a gente não trabalha muito nessa linha de competição, isso de fato a gente tem evitado ao máximo fazer, na ideia de, a gente trabalha o jogo, o jogo que a gente trabalha lá é muito mais na linha de construção coletiva, então tem alguns games que simulam o ambiente da empresa, e a ideia é realmente fazer com que o grupo, junto, consiga construir a melhor empresa, colaborando. então, a gente teve algumas experiências já de um pouco da competição, que o Vasco falou, que, assim, algumas empresas pedem isso porque, por exemplo, tem um concurso para realmente ter uma animação, porque realmente o ambiente, quando você coloca a competição, fica mais instigante, as pessoas trabalham de uma forma realmente mais animada, mais interativa, e fica aquela rixa e grita, ah, consegui, estou na frente e tal, isso realmente motiva as pessoas a jogarem, a participarem, e, tanto que a gente vê que a maioria dos games aí realmente tem um pouco desse traço de competição, de ranking, e conseguir colocar as pessoas como melhores ou piores, mas, é uma coisa que a gente tem evitado ao máximo colocar nas empresas, porque, isso, isso gera justamente um pouco disso que o Vasco mesmo falou, de um certo afastamento daqueles que perdem, você também está falando aí que alguns funcionários, por exemplo, ficam desmotivados em continuar trabalhando, em continuar tentando, porque é sempre aquele mesmo, aqueles dois, aqueles três, e fica só variando entre aqueles, então, a competição, ela tem esse lado sombrio, que às vezes atrapalha e pode ter resultados negativos, então, ela pode ser, ela é usada para coisas pontuais, assim, dentro das empresas, ah, não, vamos fazer um evento que é para alguém vai ganhar, algum grupo vai ganhar uma viagem para a Fernanda Noronha, alguma coisa desse tipo, mas, ter um ambiente realmente de aprendizado, com competição, a gente evita, a gente evita, a gente coloca muito mais na linha de colaboração, vamos construir, construir junto, e aí, a gente sempre, a gente tem jogos, inclusive, que tem esse foco de ter o melhor, ter o pior, mas a gente, para contrabalancear isso, a gente sempre coloca as pessoas que foram melhores para ensinar para os que não foram como que elas foram melhores, por que que elas foram, o que é que elas fizeram de melhor, e aí, nas outras rodadas seguintes, a gente vê que essas pessoas que foram piores, elas subindo e melhorando e se espelhando na estratégia do primeiro, isso é um pouco, um pouco da dinâmica que a gente trabalha. Quando a gente está falando de movimentos de crowd, a gente fala principalmente de compartilhamento, essa palavra, ela é muito presente. Vou fazer um gancho com uma outra coisa para exemplificar o que eu penso. Se eu tenho uma nota de 100 reais aqui no meu bolso e tu não tem, eu tenho, tu não tem. Se eu te dou, tu passa a ter e eu deixo de ter. Isso é uma nota de 100 reais e isso é uma troca do tipo ganha-perde. Se eu tenho um conhecimento e eu compartilho ele contigo, eu continuo tendo, tu passa a ter. Essa é uma troca ganha-ganha. No compartilhamento, a gente sempre tem o ganha-ganha. Eu acho que a competição no ambiente de aprendizagem, ela pode servir como uma ferramenta para instigar as pessoas a botar para fora o que elas têm dentro delas. Não consigo pensar em nenhum exemplo aqui agora. Mas sempre tem que ser visível o ganho comum no final. Sempre tem que ser uma relação ganha-ganha. Se tiver o ganha-perde, ele não vai funcionar. Eu tenho experiências em pesquisas na área de computação para ensino usando jogos. A gente desenvolveu há um tempo atrás jogos que a gente aplicou na área de segurança pública para fazer simulações de criminalidade. E os policiais, que eram os alunos, ficavam trabalhando a questão da alocação da polícia com o objetivo de diminuir a criminalidade no jogo. era um jogo onde eles tinham um ranking e tal. O grande problema de quem trabalha com mecânica de jogos é o projeto da mecânica para algumas coisas como essa desmotivação. a outra, o gaming, que a gente chama. O que é o gaming? Por exemplo, tinha um cara lá que começou a jogar o joguinho que ele ficava fazendo umas rotas que não tinham nada a ver. Ele estava afim de ganhar o jogo, mas ele não estava afim de aprender. Aquilo não era... O jogo tinha uma ideia de que se ele aprendesse as características da cidade, dos crimes, ele provavelmente alocaria melhor a polícia. Então, o objetivo era ensinar as estratégias de policiamento. Consequentemente, ele iria jogar bem se ele fizesse isso. Então, o objetivo da gente como instrutor nas nossas pesquisas era fazer com que as pessoas soubessem alocar bem. Motivaria... A motivação seria conseguir, inclusive, ganhar o jogo. Mas tinha gente que queria só ganhar o jogo e não aprendia. Então, você vê que essa dinâmica é muito... É outro desafio de quem trabalha com mecânica de jogos no caso da educação. Porque, às vezes, o cara quer ganhar, mas ele não aprendeu nada. E ele é o primeiro lugar do ranking e não conseguiu aprender nada. Então, essas mecânicas tem todo... Tem muita literatura sobre essa questão. Embora eu esteja falando das dificuldades, é impressionante como as pessoas se motivam em ambiente competitivo. É impressionante. então, não é à toa que isso se torna uma coisa de moda. Mas tem toda uma dificuldade de quem projeta a dinâmica e quem projeta a mecânica para poder não se ver numa situação de o tiro sair totalmente pela culatra. Meus amigos, infelizmente, o tempo é o nosso grande inimigo. Quando a conversa começa a esquentar nesse tipo de evento, o tempo nos derruba. A gente tem só mais cinco minutinhos. Então, eu ia pedir para cada um de vocês fazer alguma consideração final de algum pensamento que acabou deixando escapar ou queria voltar a reforçar alguma coisa que vocês já disseram aqui na nossa conversa. Bem, o que eu acho mais importante de a gente pensar, mesmo quando a gente está pensando em gamification, qualquer coisa, é que quando você está em rede, existe uma inversão de uma lógica. E a lógica que a gente estava acostumado era a lógica do ensino. A gente estava sempre buscando, quer dizer, ensinar o outro. E quando a gente pensa em cocriação, qualquer tipo de abordagem, é o inverso disso daí. É a lógica da aprendizagem. Quer dizer, se você está em rede, você está em rede para ir buscar. O maior jogo, o maior desafio é aprender, é correr atrás, buscar. Você tem ferramentas para isso, você tem muita coisa disponível para isso. É só saber usar. eu acho que isso daí já basta. Está bom? Está bom, não. Bom, infelizmente a gente tem pouco tempo mesmo, mas agradecer os que tiveram a paciência de nos escutar aqui. Na verdade, ninguém, eu pelo menos não me considero, não sei se vai ter alguém que tenha receita para nada, o que nós estamos fazendo diariamente, aprendendo com essas experiências que nós estamos vivendo. quer seja alguém que faz ciência, quer seja alguém que aplica em uma empresa, ou que está na academia, ou está com a sua startup. Quer dizer, é um processo constante de aprendizado. O que eu acho que é claro é de que realmente é um mundo de oportunidades fabuloso, o que existe hoje, dessa sociedade em rede, desse ambiente conectado, e dessas diversas estratégias que a gente está agora convivendo, e com possibilidades experimentar que antes eram muito difíceis de serem feitas. Quer dizer, a tecnologia hoje transforma radicalmente as áreas, no meu ponto de vista, as ciências sociais, porque elas dão instrumentos fantásticos para se compreender melhor essa dinâmica de interação das pessoas, de como elas vão, como é que elas fazem para resolver os seus problemas, ou como não fazem, por que que não fazem, então tudo isso realmente é um mundo de oportunidades, eu estou nesse mundo tentando compreender um pouquinho dele, e quem quiser juntar-se a nós, nós temos um grupo de pesquisa na universidade, trabalha com essas e outras questões, é um prazer, podemos trocar mensagens como vocês quiserem. Obrigado. Bom, eu acho que é importante a gente ter em mente que criar é fácil, a gente consegue criar alguma coisa facilmente, sempre foi, mas o que a gente precisa pensar é que a comunidade é que vai dizer se aquilo é bom, porque assim, a comunidade, ela sempre, a comunidade, se a gente, por exemplo, pensar aqui no caso da Campus Beta, que teve aqui, que foi essa comunidade aqui que elegeu a campeã, a startup campeã, a comunidade olhou e essa comunidade achou que ela, aquela startup que merecia mais luz, que deveria ser iluminada, a campeã, e para a comunidade daqui é aquela startup de maior qualidade, não quer dizer que ela de fato seja, pode ser que depois outras deem muito mais certo do que ela, mas essa comunidade aqui elegeu ela, então quando a gente coloca na internet a comunidade na internet que vai eleger e aí você pode ter um vídeo postado no YouTube visto por você e seus pais, seus irmãos e pode ter um visto visto por bilhões de pessoas, então é a comunidade que cria e a gente precisa ter em mente isso, que é a comunidade que está avaliando, a comunidade sabe dizer o que é bom, sabe dizer muito mais do que qualquer um de nós sozinho, eu acho que essa é a mensagem principal dessa questão de multidão, de trabalhando junto colaborativamente. Bem pessoal, eu trabalho com movimentos crowd, com multidão, trabalho em rede e queria para fechar compartilhar com vocês o que é a minha motivação para trabalhar nesse mundo, a coisa mais apaixonante de trabalhar em rede além da gente poder ter espaço para buscar os nossos sonhos sem interferências interferências maléficas, a coisa mais apaixonante é que praticamente cai a barreira que a gente coloca entre vida profissional e vida pessoal, a gente começa a viver mais a nossa essência, a gente tem essa autonomia, trabalha por propósito, então não existe mais limite, às vezes perco a noção de quando eu estou trabalhando, quando eu estou com os meus amigos, quando eu estou me divertindo, porque é tudo uma coisa só e a gente é isso, ser humano é essa coisa plena, a gente não tem muros dentro da gente, queria compartilhar isso com vocês, muito obrigado. Legal, Leonardo, Guilherme, Vasco, Hernani, super obrigado por ter aceitado o convite da Fundação Telefônica e voltamos numa próxima e quem quiser interagir um pouco mais com eles, eles vão estar aqui um pouco ao lado para conversar um pouco com a gente. Obrigado. 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 Agora ficou em silêncio.